Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hat, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos comentar, talvez, uma das maiores discussões aí, pelo menos, entre empresas no mundo dos jogos, que é a discussão entre a gigante de consoles, que é a Sony, e outra gigante de consoles, né, e jogos também, ambas, a Microsoft. E tá tendo discussão entre as duas, e é uma discussão bem interessante, pelo fato de que a gente tá entendendo um pouco mais sobre como funcionam algumas coisas internamente. E isso é bem legal, eu acho, pelo menos, sei lá, vocês vão ver. E então deixa de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e vamos comentar disso aqui. Sabe quando tu chega em casa e acabou a sua assinatura do Playstation, ou do Xbox? Então, hoje eu vou trazer pra vocês aqui, o Hype Games. O Hype Games é um site de e-commerce, de venda de jogos na Steam, de gift card, para o Playstation e para o Xbox. Ele foi fundado pela Level Up, que talvez você já conheça muito dos jogos clássicos deles. E aqui, né, nós fomos convidados pro programa Hypeados, onde eu sou embaixador, você tá vendo essa foto que tem lá maravilhosa aqui, né? E nós temos uma seleção de coisas aqui pra você, como descontos de cartão de gift card no Xbox e no Playstation também. Assim também como venda de jogos na Steam, onde o código é enviado e é ativado pra você. A compra é muito simples aqui, você vai simplesmente clicar em comprar, você vai ser levado pra uma sacola, e quando você realizar sua compra, você vai ter aqui na sua conta o seu inventário, onde você vai acessar e vai estar todas as suas keys disponíveis, seja de gift card, seja de suas keys pra você ativar na Steam, vai estar tudo aqui. Então, é muito fácil, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês acessarem e conferirem. Então, né, eu trouxe aí alguns vídeos passados, não lembro que dia que foi isso, mas a gente trouxe aqui falando sobre um relatório oficial da Sony pro CADE, tá? Que é um órgão brasileiro aí, e nesse órgão ela falava um pouco sobre a compra da Activision por parte da Microsoft, né? Enquanto as outras empresas ali aceitaram normalmente, a Sony não gostou muito dessa compra, e ela justifica isso pelo fato de que o Call of Duty é um jogo que ninguém consegue concorrer. Então, ela meio que dá a entender que o jogo seria uma espécie de monopolização ou algo do tipo, né? Ela fala que isso porque o Call of Duty é um dos maiores jogos de todos os tempos, ele vira e mexe e tá no top 10 de vendas, é um blockbuster, é absurdo, o que de fato é verdade. E que, mesmo que se ficasse exclusivo, por exemplo, com a compra da Microsoft, a Sony não conseguiria criar um produto à altura pra competir com o Call of Duty, que já tem a sua base de jogadores formados, é um negócio absolutamente gigante e tal. E ela não gosta, não gostaria, né, do fato do COD se tornar possivelmente exclusivo. E ela comenta, fala sobre isso, fala que o COD, sim, é um jogo que pode fazer o público, fazer o consumidor decidir entre compra de um console, porque é uma base absurda, e que ele se tornar exclusivo, isso daí seria prejudicial, e blá blá blá, né? E por aí vai, né? A Sony meio que é aquilo, guys. Toda empresa, né, ela vai vender o seu peixe, então ela vai se fazer de coitada. A Sony vai se fazer de coitada, a Microsoft, quando precisar, ela vai se fazer de coitada, não tem pra onde fugir, né? É a grana que fala no negócio, tá? Mas a Sony mostrou e revelou, sim, que de fato é expressivo, seria uma competição muito poderosa pra ela, e o COD é, sim, um jogo necessário, de certa forma, pras vendas do seu console. Pra venda, né, de público pra público, pra chegada de público pro console, é algo que agrega pro Playstation, tá? E aí, né, ela falou, né, tentou ali jogar, é bom pra Microsoft e tal, e aí, né, ela fez meio que se de vítima em relação a jogos exclusivos, e como isso ia atrapalhar ela, só que a gente sabe que a Sony, ela é bem rígida em questão com jogos exclusivos, né? A gente sabe que a Sony vive comprando exclusividade de um ano pra jogos aí. Ela é muito agressiva nessa questão, tá? Então é meio estranho ver ela reclamar disso. E aí, agora, a Microsoft foi lá e respondeu a essa declaração da Sony, né, sobre o COD, que ela acha que o COD ali, né, é meio que uma concorrência desleal e tal. E a Microsoft colocou a boca no trombone e falou algumas paradas que a gente descobriu um pouco mais sobre a indústria, e foi bem interessante isso, cara. Então, a Microsoft chegou, tá? Basicamente falou que a Sony apresenta irresignação por ter de concorrer com o serviço por assinatura da Microsoft. As manifestações públicas da Sony sobre assinatura de jogos e a resposta da empresa ao ofício da SG, né, que é esse ofício do CADE, são claras. A Sony não quer que serviços por assinaturas atraentes ameacem sua dominância no mercado de distribuição digital de jogos e console. Em outras palavras, a Sony, sim, surge contra a introdução de novos modelos de monetização capazes de desafiar o seu modelo de negócio. Basicamente, a gente tá falando que a Sony é contra esse modelo do Game Pass, né, tanto que por mais que ela tenha trago o serviço de assinatura, não é igual ao Game Pass que traz os seus jogos no lançamento já por serviço, tá? É algo que vem depois por serviço. E aí, até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem. Isso aí é uma declaração de empresas rivais e de boa. A Microsoft falou que também a inclusão do conteúdo da Activision Blizzard no Game Pass não prejudica a capacidade de outros jogadores competirem no mercado de distribuição de jogos digitais. Jogadores, pelo que eu entendi, players, né, são... mercado mesmo, as empresas, não os jogadores dos jogadores, tá? O que, se for isso mesmo, aí nem tanto, né, nem tanto, porque, querendo ou não, o Game Pass, ele pesa numa concorrência ali e dá uma prejudicada na capacidade. Não que esteja errado, tá? Mas, querendo ou não, prejudica as empresas que querem só vender o jogo e você tem lá uma assinatura no primeiro dia. Só que aqui que vem o... o negócio, que aí ficou brabo o negócio. Aí ficou brabo. A Microsoft falou o seguinte, tá? A capacidade da Microsoft de continuar expandindo o Game Pass tem sido obstruída pelos desejos da Sony de inibir tal crescimento. Ou seja, a Sony não está deixando o Game Pass crescer. E por quê? A Sony paga por direitos de bloqueio para impedir que desenvolvedores adicionem conteúdo ao Game Pass e a outros serviços de assinaturas concorrentes, tá? Ou seja, se tem títulos que poderiam estar no Game Pass e eles não estão podem ser que teve alguma interferência da Sony. A Sony pagou por isso que é para o Game Pass não prejudicar tanto a Sony em questão de jogos, cara. E isso é bem louco. É, fi. É um negócio brabo isso, tá? Microsoft também, né? Ela se defendeu outra coisa bem interessante aqui que manter a exclusividade dos CODs não seria lucrativo, tá? Então, pelo que ela deu a entender aqui que os CODs vão continuar multiplataforma. Então eles não vão ficar exclusivos da plataforma. Óbvio que devem ter conteúdos, às vezes algo extra que só venha para a versão do Xbox, provavelmente. Mas eu acho que o jogo em si vai estar sempre disponível para os jogadores aí de forma normal. Só que, querendo ou não, é o grande empecilho se for realmente isso aqui para a Sony, de qualquer forma. Porque o jogo vai estar no primeiro dia no Game Pass e isso conta. Isso conta bastante. Então, a Microsoft fala que se ela tirar essa exclusividade do COD ela vai perder muito lucro por mais que isso infle o Game Pass um pouco mais talvez isso não seja algo muito bom. Eu não sei se ela faria um teste, né? Vai que se lança algum título só exclusivo para isso. e os próximos não, ou por um ano. E aí ela ia ver esse resultado. Mas, pelo que dá a entender, ela não quer isso, tá? Então, os jogos do COD vão continuar multiplataforma mas eles vão estar no Game Pass já 1. E isso conta. E isso dá medo para a Sony, tá? A Sony tem medo disso. A Sony fala das assinaturas do Game Pass nesse documento da CADE como o Game Pass cresce, tá? Então, é um concorrente forte para a Sony. E o COD realmente mexe com isso porque muita gente vai pensar duas vezes por exemplo, na console da Sony que você paga 300 conto no COD ou um Game Pass que tu paga uma assinatura de 40 conto e dependendo se for as primeiras assinaturas mais barato ainda para você jogar COD e outros jogos. Então, é isso. A Sony, a Microsoft meio que... As duas meio que tritaram, né? A Sony foi tentar se defender e jogar a bola para a Microsoft e a Microsoft devolveu a bola com uma boa força, sabe? Foi realmente uma boa declaração uma declaração bem pesada e mostrando que, cara tipo assim, Sony, você não pode reclamar né? Se a gente quiser fazer você não tem por que reclamar porque você também faz esse X de coisa mas é isso. O mercado é isso. É competição, né? E a gente vai ver que nenhuma empresa vai estar sempre certa, cara sempre ela vai estar falando do seu lado sempre vai ser assim então por isso que é sempre bom a gente ver declaração dos dois lados, sabe? E é isso basicamente é isso aqui a discussão entre os dois é engraçado porque a Sony e a Microsoft são empresas bem cordiais se você for ver na internet uma elogia o jogo do outro se elogia o War of War por exemplo, que quer jogar e tal mas, né, negócios à parte então a gente sabe quando o negócio pega elas não vão perder tempo e a Sony não perde tempo na questão de tentar dar uma miada no Game Pass que querendo ou não é uma concorrência muito alta pra Sony e o Game Pass é tão legal pelo fato de que hoje a Sony tá fazendo um serviço parecido né? por causa dessa concorrência tá? Então é isso basicamente tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu fico por aqui um grande beijo um grande abraço um beijo no popô e tchau 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 tchau